Olá galera que se viu no canal JTF Motos, galera hoje estamos aqui para falar um pouco sobre motor OHC e motores OHV, certo? Então nessa videoaula de hoje eu quero falar um pouco para vocês como funciona esses dois sistemas, aqui de uma forma ilustrada eu tentei desenhar aqui como seria esse sistema para facilitar na compreensão de quem está assistindo o vídeo, certo? Então o que acontece, no sistema para fazer o acionamento das válvulas de admissão e escape o motor conta com o comando de válvulas que é um eixo com ressalto chamado de CAMES, os quais fazem a abertura e fechamento de válvulas, então aqui estão os balancinhos, aqui são os balancinhos e aqui nós temos o comando de válvulas que é conhecido também por CAMES que é responsável por fazer o abrimento e fechamento das válvulas, tanto de escape quanto de admissão. Então, no motor OHC, que é esse que está representado aqui de uma forma desenhada não tão bom, bacana aí, mas eu tentei desenhar para facilitar a compreensão, certo? Então nesse motor aqui, OHC, é justamente esse que está representado, que o comando de válvulas fica na parte de cima, na parte do cabeçote, então ele vai ter um eixo aqui, o eixo do comando, certo? E os eixos do balancinho, ou dos balancinhos, certo? Então beleza, no giro, no giro aqui do comando, esse ressalto ele vai, ora, passar nessa parte aqui, vai passar ali, aliviando a válvula, certo? É o momento que acontece o fechamento da válvula aqui, no cabeçote, quando chega nessa parte aqui, a válvula fecha, porque a válvula é despressionada, né? E quando o comando, o ressalto do comando passa na válvula, ela aciona, descendo aqui, abrindo a válvula para demitir o combustível que vem, no caso do carburador, né? Para a moto carburada e para a moto de injeção eletrônica, o bico injetor que vai estar instalado em um ponto estratégico aqui, certo? O bico pode estar instalado aqui em algum ponto aqui estratégico, certo? Para poder vaporizar a gasolina aqui em forma de vapor, né? Vai entrar aqui e vai admitir na câmera, né? Na câmera de combustão. Isso com a descida do pistão, né? O momento que o pistão desce, é o momento que o bico injetor aqui para a moto injetada, libera o combustível, né? No momento da descida do pistão, é o momento que está sendo admitido aqui, certo? E é justamente o momento que a válvula, o camis, está acionando a válvula para ela abrir aqui, ó. Você pode ver que eu tenho uma setinha descendo. E no momento que esse ressalto passou por aqui, quem vai chegar aqui agora é essa parte do ressalto que é buleada, né? Aqui bem, não tem um ressalto longo. Então, vai fazer com que a válvula o quê? Retorne para fazer o fechamento. Então, quando essa aqui abre, que admite, o pistão está descendo, admitindo o combustível, ele vai subir, né? Comprimindo. Para ele comprimir, ele vai ter que estar com as duas válvulas fechadas. Então, ele desceu admitindo, sobe comprimindo, certo? Aí, aqui ainda está fechada a válvula de escape. E essa aqui também tem que estar fechada também para haver a compressão. Quando ele comprime esse combustível aqui, né? No cabeçote. Aí, acontece a centelha. Ele vai descer novamente, certo? Aí, quando ele subir, quem já vai abrir aqui é a válvula de escape. Na próxima subida dele, ele vai encontrar na subida do pistão a válvula de escape. Aberta para poder esses gases que foram restados da queima do combustível, com ar, saírem pelo escapamento, né? Pela válvula de escape, jogando assim na tensa de uma oferta, né? Mas, esse assunto para outro vídeo, essa questão de admissão e exaustão, combustão. Compressão. Aí, já a gente vai falar dos quatro tempos do motor ainda, né? Em outra oportunidade, a gente vai estar falando sobre os quatro tempos. Mas, eu dei uma parata aí para vocês terem uma noção de como é que funciona. Mas, o que eu queria falar mesmo era no sistema de comando de válvula. Então, neste sistema aqui, quem comanda a abertura e fechamento de válvulas é o comando de válvula na parte do cabeçote. É o motor OHC, certo? Que tem esse comando de válvula aqui, tem a corrente de comando, que vai pegar lá no virabrequim para poder fazer esse movimento aí de abertura e fechamento de válvula. Já no motor OHC, esse sistema de comando de válvula, ele é instalado embaixo, certo? Já lá embaixo no virabrequim, no bloco do motor. Então, ele é acionado por varetas. Então, as varetas é que fazem a abertura e fechamento de válvula, que é o caso aqui do motor OHV. O comando de válvula é lá embaixo, certo? Embaixo no bloco do motor. Então, ele é varetado, motor varetado. Então, os motores OHC são usados em longa escala, né? Os motores mais modernos são OHC, melhor aproveitamento, melhor precisão na abertura e fechamento de válvula, menos barulho do que os OHV, certo? Então, uma série de coisas que a gente poderia falar aqui sobre esses dois motores. Claro que tem outras siglas, como DOHC, para motores com duplo comando de válvula. E por aí vai, né, galera? Então, tem muita coisa para ser falada sobre a questão de motores de combustão interna, ciclo óptico, certo? Mas eu sei, galera, que a galera não gosta desse tipo de vídeo. A galera quer chegar lá e fazer. Mas, se você é uma pessoa... Esse canal aqui sempre foi voltado para quem quer realmente fazer a coisa do jeito certo e saber o que está fazendo, certo? Então, se você tem interesse nesses vídeos, curta o vídeo aí. E compartilha, certo? Que a minha linha de fazer vídeo é essa, galera. Eu sei que esse tipo de vídeo aí não dá visualização, né? Mas eu não trabalho em cima disso. Eu trabalho em cima de um conteúdo de qualidade que vai passar um conhecimento de uma forma que o cara vai saber como é que funciona o sistema, beleza? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal JFMotos. André Silva aqui para os falos. Espero que vocês tenham gostado. E nos próximos falaremos sobre outras siglas e outros funcionamentos de motor. Podem me falar sobre o ciclo óbvio e outras coisas, valeu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.